Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista. Há algum tempo eu traduzi, fiz o resumo do livro Eat to Beat Disease. Esse livro foi traduzido em Portugal como Comer para Curar. É um livro do doutor William Lee. E nesse livro, que é um livro grandinho, mas que vale a pena você ler se você quiser melhorar a sua alimentação e quiser dicas para isso, uma coisa interessante, uma forma de pensar que o doutor William Lee traz é procurar inserir na sua alimentação todos os dias cinco tipos de alimentos diferentes. Alimentos preferencialmente de origem vegetal, mas que tenham cinco funções. Uma é a função de antiangiogênese, ou seja, a função de reduzir a formação de vasos que possam alimentar células cancerígenas. Então, entram nesse grupo de alimentos com essas propriedades antiangiogênicas muitos alimentos coloridos de origem vegetal. Então, você pode incluir desde folhas como alface, condimentos como alecrim, frutas como ameixa. Você pode incluir também uma variedade de chás. E para quem gosta e consome alimentos de origem animal, entram aqui também alguns tipos de peixes como sardinha e salmão. Então, ele deixa uma listinha aí, bem grandinha, desse grupo antiangiogênico, de grupos que vão prevenir essa formação de novos vasos. O segundo grupo de alimentos que a gente tem que se preocupar são os alimentos que vão fazer a regeneração do nosso corpo. Eles vão ajudar a eliminar toxinas e eles vão ajudar também a rejuvenescer as células, a reparar as células. Então, aqui entram também muitos condimentos, como o ginseng, mas entram também muitas ervas, como orégano, noz moscada, muitas frutas coloridas, como os mirtilos, pêssegos, e também entram aqui peixes, porque são fontes de ômega 3, além de castanhas, noveses, como amendoim. Depois, no terceiro grupinho, temos os grupinhos que fazem parte da defesa do nosso organismo, principalmente ajudando a melhorar a composição da nossa microbiota intestinal. Então, as nossas bactérias boas do intestino dependem de fibras. Então, precisamos incluir diariamente na nossa dieta alimentos que tenham fibras, como frutas, verduras, castanhas, cereais integrais. Então, entram aqui as leguminosas, como feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico, soja, vários tipos de cogumelos. E entram aqui também os alimentos fermentados, como o kefir, como o kombucha e como os iogurtes. O quarto grupinho é aquele grupinho que vai ajudar no reparo do nosso material genético, no reparo do nosso DNA. E aqui, de novo, para reparar o DNA, precisamos de alimentos que sejam fontes de antioxidantes, que sejam fontes de substâncias anti-inflamatórias, que vão proteger o núcleo da célula e o material genético. Então, novamente, aqui você vai encontrar alimentos como atum, como anchovas, como caviar, mas vai encontrar também alimentos de origem vegetal, como cereja e bastante coloridos, né? Goiaba, melancia, lixia, mamão, manga, que vão proteger o nosso DNA, porque contém muitas substâncias ativas de origem vegetal, os fitoquímicos, e de origem animal, como o ômega 3 dos peixes. E, por último, temos o quinto grupo, que é aquele grupo que vai fornecer nutrientes para fortalecimento do sistema imunológico, sistema de defesa do nosso corpo, contra doenças, contra bactérias, contra vírus, etc. Então, precisamos de alimentos ricos em antioxidantes, como vitamina C, e aí um grupo importante são das frutas cítricas, vitamina E, e um grupo importante são daqueles alimentos mais gordurosos de origem vegetal, como azeitona, azeite, açaí, abacate, as castanhas. Os cogumelos são super importantes para o sistema imunológico, inclusive pessoas com doenças autoimunes beneficiam-se bastante do consumo de cogumelos. Mulheres com HPV precisam fortalecer o sistema imunológico para que o próprio corpo consiga combater a bactéria, consiga se livrar da bactéria, e aí uma variedade de cogumelos podem entrar, como shiitake, shimeji e tantos outros que existem na natureza. As brássicas também são super importantes, então brócolis, couve, couve-flor, são alimentos com várias funções, fornecem nutrientes que melhoram o sistema imunológico, protegem o DNA, geram reparo, contribuem para a destoxificação, ou seja, fazem com que o fígado consiga eliminar melhor as toxinas. Então, tente pensar, dessa forma, alimentos que vão proteger o seu corpo em cinco vertentes. Esse é um livro que fala bastante sobre isso. Se você ainda não assistiu o vídeo com o resumo do livro, vou deixar um link aqui para você, assim como um link para que você possa encontrar mais facilmente esse livro, tanto em Portugal quanto no Brasil. Tchau! 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 Tchau!